A Corregedoria Nacional de Justiça recomenda aos juízes do país prioridade nos processos que envolvem testemunhas que estão sofrendo ameaças. A recomendação orienta que magistrados e tribunais deem prioridade aos processos criminais que envolvam pessoas atendidas por programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. A publicação visa garantir o cumprimento da Lei 12.483 de 2011 que confere prioridade a essas ações. A Corregedoria Nacional de Justiça decidiu publicar essa recomendação por conta do atraso na tramitação de processos dessa natureza. No Brasil, são mais de 600 pessoas entre vítimas, familiares e réus que precisam ter os seus processos acelerados. Para tornar as ações judiciais mais rápidas e estimular a cooperação entre órgãos do judiciário, a Corregedoria editou o Provimento 20 para regulamentar a participação de magistrados em mutirões. O objetivo é aumentar o número de voluntários em projetos do Poder Judiciário de outros estados. O tribunal deve solicitar o auxílio e autorização para liberar o magistrado. O trabalho pode durar até 15 dias e o juiz não poderá receber nenhum tipo de vantagem ou remuneração. O trabalho pode durar até 15 dias e o juiz não poderá receber nenhum tipo de vantagem ou remuneração.